Nessa mudança, uma das principais coisas é a chamada economia criativa, economia do conhecimento. Então, quando eu pego um celular, por exemplo, eu posso ter, quando muito, 5% de trabalho físico e de matéria-prima. O que é o valor do celular? É conhecimento, design, pesquisa, tecnologia incorporado. A gente vai dizer, mas é um celular, tudo bem, qualquer pequeno agricultor hoje está usando tecnologia de inseminação artificial, análise de solo, pesquisa de semente, serviços meteorológicos, o diabo. Quer dizer, na realidade, nós estamos transitando no país para um outro patamar tecnológico. Já não vai ser apenas as multinacionais com alta tecnologia e um país miserável, digamos, explorando matérias-primas e uma agricultura familiar, digamos, primitiva, não. Estão se elevando todos os barcos. A ideia de mandar 100 mil pesquisadores nossos para as melhores universidades do mundo para captar essas tecnologias e trazer de volta, estão fazendo com atraso. O Japão fez isso em 1868, certo? A Coreia fez isso nos anos 50, certo? Mas estamos fazendo. Ou seja, com os investimentos no acesso banda larga, os investimentos generalizados na educação, os investimentos mandando gente estudar lá fora, nós estamos compondo uma base para uma educação, pesquisa e o que a gente chama pesquisa de desenvolvimento que nos levam para outro patamar de desenvolvimento. E o que é importante entender é o seguinte, quando eu pego um relógio, isso é um produto fabril, certo? Hoje não é aqui que você vai fazer realmente dinheiro, certo? Esse relógio, se eu passo para alguém, eu deixo de ter o meu relógio. A grande briga por riquezas materiais. Agora, quando o principal fator de produção não é mais trabalho físico e matéria-prima, coisas físicas, mas é ideia, é conhecimento, você tem uma profunda revolução. Porque eu passo uma ideia para você, eu continuo com ela. Ou seja, o principal fator de produção hoje é um fator de produção cujo uso não reduz o estoque. Pelo contrário, se multiplica. Quando eu passo uma ideia para alguém, ela vai gerar outras reações na cabeça dele, cada um tem uma mobília diferente aqui em cima, vai criar novas inovações. É isso que está acontecendo na grande luta que temos hoje, que foi o marco legal da internet, o plano nacional de banda larga, a expansão do acesso aberto aos conhecimentos científicos, recursos educacionais abertos, etc. Nós não estamos inventando. O MIT, o principal centro de pesquisa dos Estados Unidos, disponibiliza tudo online gratuitamente. Eu estive na China, a China tem China Open Resources for Education, recursos educacionais abertos. Não tira pedaço de ninguém você generalizar conhecimento. Então, quando você fala em desindustrialização, isso se torna uma ferramenta ideológica para tentar ganhar a eleição. Mas, na realidade, o que está acontecendo é um deslocamento das atividades. Nós estamos entrando no século XXI, nós temos que pensar não no sistema analógico do século passado, e sim no sistema moderno das novas tecnologias. e sim no sistema moderno das novas tecnologias.